Deu, tem que ser. Olá, Cenas do Brasil está no ar. Melhorar o serviço público e o atendimento ao cidadão passa por boas práticas de gestão. O concurso Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pelo Ministério do Planejamento e pela ENAP, a Escola de Administração Pública, premiou este ano 10 iniciativas. O primeiro lugar foi para um sistema desenvolvido pela Controladoria Geral da União, a CGU, que agiliza a utilização da Lei de Acesso à Informação. E para falar sobre o prêmio e as ações e desafios para o aprimoramento do serviço público no país, estão aqui comigo Paulo Carvalho, presidente da ENAP, e Cláudia Taia, diretora de Transparência e Controle Social da CGU. Boa noite, bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Bom, nós temos uma cultura muito arraigada que liga o serviço público a uma burocracia lenta, pesada, mau atendimento. Isso vem mudando, Paulo? Com certeza, Lúcia. Eu acho que nós temos uma tradição de 500 anos aí de um Brasil construído de jeitos complicados, mas que nas últimas décadas há o fortalecimento de uma burocracia no sentido positivo da palavra, que a palavra também tem o seu lado positivo, que significa corpos estáveis de servidores concursados, de profissionalização dentro dos serviços públicos, tem trazido possibilidade da instituição de uma gestão pública mais colada nas necessidades dos cidadãos. Pois é, a gente até esquece a origem da palavra, né? Tal ou o peso da cultura. O que você acha, Cláudia? O que vem mudando? Quais são as principais mudanças? Então, Lúcia, até na controladoria, nós trabalhamos com a prevenção da corrupção, que é muito mais do que simplesmente combater atos irregulares. A gente trabalha também fomentando o controle social e criando instrumentos de transparência. O que a gente tem debatido muito lá na CGU é essa questão realmente da... Quando você dá instrumentos para a população, você expõe o governo de uma forma positiva e força ele a trabalhar nos seus processos, na gestão documental, nas suas entregas, para que o recurso seja bem aplicado e o serviço seja bem entregue. Então, eu acho que a administração pública tem trabalhado em prol disso e a transparência ajuda muito. Paulo, como é que surgiu a ideia desse prêmio? E ele tem impacto nas práticas no serviço público federal? Lúcia, eu estou na ENAP já há quase 10 anos e eu observo que a cada ano, quando realizamos este empreendimento, que leva... é um ano de trabalho para algumas pessoas, porque há um processo longo de seleção e de processamento para se chegar aos resultados, a gente vai entendendo que, primeiro, há uma riqueza grande de experiências em curso nas mais diversas áreas da administração pública federal. Nós aqui estamos falando apenas da administração federal, que é o âmbito do nosso concurso. Então, há uma riqueza e uma diversidade muito grande e que eu tenho percebido nesse período, o período que eu estou na ENAP tem me ensinado muito sobre isso. Em 2004, eu ainda não era da ENAP e fui membro do júri do concurso daquele ano. Foi algo... eu era... trabalhava no Ministério da Saúde. Foi algo que me emocionou muito conhecer aquela diversidade de experiências nos mais diversos campos. Na saúde, na defesa, nas políticas sociais, na ciência e tecnologia. E muitas vezes na adversidade, né? E aí, o que é muito interessante, que eu acho que é um papel que o prêmio evidencia, é de que a inovação acontece nos mais diversos cantos do país e das áreas da administração e nas mais diversas condições. Acho que poderemos, no decorrer deste programa, conversar um pouco sobre isso, porque é algo que as pessoas que vivem a organização e a realização do prêmio têm esse benefício de conhecer em primeira mão experiências que estavam ali acontecendo e, eventualmente, passando desapercebidas. O prêmio tem essa vantagem, essa possibilidade de produzir uma disseminação de uma experiência rica que pode ser inspiradora, além inspiradora para outras experiências em outros campos governamentais, mas, sobretudo, fazer o reconhecimento ao esforço das equipes ali envolvidas. E tem coisas realmente emocionantes, né? Você via experiências tão positivas, muitas vezes, como você disse, em situações que não nas melhores condições. Cláudia, gostaria que você falasse um pouco sobre a experiência que ficou em primeiro lugar da CGU. Então, nós somos muito felizes, até parabenizo a Enave pela iniciativa do concurso, porque, além de podermos ter a oportunidade de mostrar o trabalho, né? Cada órgão mostrar o seu trabalho. Essa valorização das equipes, do pessoal que está ali pensando nas diversidades, nas crises, com os grandes desafios que nós temos para o Brasil, isso é muito motivador. A nossa equipe saiu muito feliz. Com relação ao prêmio, né? É o sistema que atende a lei de acesso à informação. Nós chamamos de ESIC, Sistema de Informação ao Cidadão, que foi criado em função da aprovação da lei de acesso à informação em 2011. É interessante porque não é só o sistema pronto, é toda uma história que tem por trás. Nós tivemos apenas seis meses, desde a sanção da lei até a entrada em vigência. Alguns países tiveram dois anos, quatro anos, até cinco anos. Nós tivemos seis meses para implementar no governo federal e construir, procurar construir um sistema que facilitasse o cidadão a exercer seu direito. Esse direito já é garantido pela Constituição, mas veio para regulamentar, para criar mecanismos, né? E como é que ele funciona? Então, é online, é uma interface única, todos os órgãos do Poder Executivo Federal estão no ESIC, que, então, o cidadão entra, procura o órgão, ele precisa de uma pergunta para o Ministério da Saúde, ou para a defesa, enfim, ou para a própria CGU, faz o seu pedido e, nesse sistema, ele pode acompanhar o status do seu pedido, recebe a resposta e, se ele não conseguir a informação, num clique, ele pode fazer o recurso, tanto ao órgão interno, algo que ele requeriu, como também a própria CGU e a CMRI, que são as instâncias externas. Então, é muito fácil, o sistema simplificou bastante, para o cidadão. É de fácil acesso? Muito fácil acesso, é muito simples, você estando num computador, é tudo online, é tudo muito fácil para o cidadão. E as respostas têm sido a tempo, assim, num tempo... Sim, só para você ter uma ideia, hoje nós temos, desde 2012, né, que iniciou o sistema, nós temos 168 mil pedidos, 97% já foram atendidos, 164 mil já foram respondidos, num prazo médio de 13 dias. A lei permite até 30 dias para você responder. Então, a gente acha que, realmente, ele está sendo bastante efetivo. Bom, vamos conhecer mais uma prática, vamos ver agora um vídeo com mais experiências de boas práticas. O Plano Brasil Sem Miséria é uma das iniciativas premiadas pelo concurso Inovação na Gestão Pública Federal. Criado para superar a extrema pobreza em todo o país, o plano traz como inovação a integração de programas sociais do governo por meio do Cadastro Único para Programas Sociais. Outra iniciativa premiada é o Data Social, uma rede de monitoramento que permite acompanhar a utilização desses serviços. O sistema facilita a troca de informações e o planejamento de ações de municípios, estados e governo federal. Desde que foi criado, em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria já tirou da extrema pobreza 22 milhões de pessoas por meio da integração das ações sociais do governo. Dona Josefa é um exemplo vivo dessa articulação dos programas sociais. Ela mora no município de Formosa, em Goiás, e por meio do Bolsa Família, conseguiu ser beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida e pela tarifa social de energia, que dá desconto na conta de luz. Morava antes em casa alugada, né? Depois emprestada também. Era difícil, porque tinha que pagar aluguel e a renda mínima muito pouca, né? Aí agora eu pago só a taxa mínima, e é R$ 29,00, né? E aí ficou melhor, saí do aperto. Assim como Dona Josefa, outras famílias aqui do Jardim Planalto recebem renda extra com o Bolsa Família e conquistaram a casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, entre outros benefícios. Isso só foi possível depois que se inscreveram no Cadastro Único, um sistema unificado de informações que permite encaminhar as famílias a diversos programas sociais do governo. O Cadastro Único é a base do Plano Brasil Sem Miséria. Ele contém dados de mais de 27 milhões de famílias de baixa renda, o que corresponde a cerca de 72 milhões de brasileiros. Ele não meramente quantifica essas pessoas, que são as pessoas mais pobres. Ele também nos fala todas as características dos moradores de cada um dos domicílios. Então a gente tem as informações dos responsáveis da família, quem são eles, qual é o nível de escolaridade, qual é o emprego, qual é a renda, quem são as crianças, se elas estão na escola, em que série, qual a característica do domicílio, se tem acesso à água, se tem acesso à luz. Então a gente tem um mapa muito qualificado da extrema pobreza, das suas características e das suas necessidades. O Plano Brasil Sem Miséria é estruturado em três eixos. Garantia de renda, onde estão os programas como o Bolsa Família e o BPC, o benefício de prestação continuada. O eixo inclusão produtiva, que se divide entre urbana e rural e conta com programas como o Pronatec e o Luz para Todos. E por fim, o eixo do acesso a serviços, que tem o programa Mais Educação, por exemplo. São 19 programas sociais do Brasil Sem Miséria, que podem ser acessados por meio do Cadastro Único. Ao todo, 22 ministérios atuam com bancos públicos, governos municipais e estaduais, além do setor privado e organizações da sociedade civil, para combater a miséria no Brasil. E para garantir o bom funcionamento de todos os programas sociais, uma rede de monitoramento envolvendo plataformas digitais ajuda o governo federal, estados, distrito federal e municípios a trocarem informações e planejarem suas ações. São mais de 1.600, 1.700 indicadores organizados em três níveis. Indicadores estratégicos, indicadores explicativos e indicadores de contexto. E, naturalmente, organizando isso em painéis temáticos, de modo a facilitar o uso, seja por parte da ministra, seja por parte dos secretários nacionais do MDS envolvidos no Plano Brasil Sem Miséria, como também todo o conjunto de gestores estaduais e municipais encarregados da operação das atividades e ações e programas do plano. A dona Josefa sabe da importância dessas informações para o bom funcionamento dos programas sociais do Brasil Sem Miséria. Por isso, ela não demorou a atualizar o endereço no Cadastro Único, agora que se mudou para a casa própria. Fui lá na prefeitura, na época na prefeitura, mandou fazer, aí eu fui lá, fiz o cadastro e aí fico contemplada. Paulo, duas iniciativas aí, né, do Plano Brasil Sem Miséria. Você gostaria de comentar um pouco? Sim, com certeza. Eu, como disse, eu fico até emocionado quando vejo o estágio de evolução que nós temos hoje na construção e na viabilização dessas políticas sociais, das transferências condicionadas de renda, né? Porque a gente vê o processo histórico em evolução nesse país. Essas iniciativas de inclusão começaram lá nos anos 70, 80, de forma extremamente fragmentária. E, de fato, foi a questão de 12 anos atrás que isso ganhou um impulso e um salto de qualidade muito grande pela articulação do Cadastro Único que é referido aí. O CadÚnico, que já tem esse apelido, ele propiciou um grau de conhecimento e de acompanhamento por parte dos gestores sobre a situação real das pessoas vivendo naquelas condições que garante a possibilidade efetiva da melhoria da qualidade da gestão, da melhoria da qualidade do atendimento, do veto às práticas indevidas. Então, hoje, depois de 10 anos do Bolsa Família e do CadÚnico, e o Bolsa Família comemora 10 anos no final do ano passado, ainda existem pessoas dizendo coisas absurdas, mas são meramente em cima de preconceitos. porque as informações consolidadas ao longo desse período com muita consistência propiciam hoje certezas para o direcionamento das políticas e correções muito rápidas quando eventualmente há distorções nesse campo. O professor Paulo Januzzi, que fez aí os comentários, que é o secretário de Avaliação e Gestão da Informação, é uma grande autoridade, um grande colaborador da ENAP, já antes de ser secretário no MDS. Eu até brinco que nós perdemos um professor durante um período, mas, na verdade, nós ampliamos a atuação desse professor. Ele é um guerreiro na questão da importância das informações bem consolidadas, constituindo, assim, os indicadores, para que nós possamos ter uma atuação de gestão política bastante consciente e organizada. Ali era a iniciativa do monitoramento, né? Exatamente. Aquela outra data social. Que é fundamental, né? Exato. Para acompanhar se as políticas estão sendo efetivas, né? E estão muito articuladas essas experiências. Então, quando a Patrícia Costa, que também é ex-aluna da ENAP, que fez formação inicial lá na ENAP, pessoa querida, gestora pública de carreira, estava lá relatando sobre O programa Brasil Sem Miséria articula uma quantidade enorme de programas, envolve mais de 20 órgãos, ministérios, atuando em todo o território nacional. Então, a capacidade que nós desenvolvemos ao longo do último período de desenvolver isso de forma coordenada é, de fato, algo que nós temos que celebrar, temos que mostrar para a nossa população. Isso não é negar a existência de problemas ainda muito graves em diversas áreas e condições. Mas é não deixarmos de ver a construção de uma política pública num outro patamar. E uma questão que também é importante registrar, que além da vontade política e dos conhecimentos de gestão que foram se acumulando ao longo do último período, há o avanço tecnológico e as possibilidades garantidas pelas tecnologias de informação, o uso da internet, o uso de sistematização de grandes massas de informação de modo muito rápido, então, permitiu que as iniciativas políticas ganhassem a dimensão que nós temos hoje. Então, é um lado positivo, bastante positivo, e de celebrarmos do nosso tempo. Mas não basta ter tecnologia se você não tem pessoas, gestores públicos abnegados, comprometidos com a causa pública, investindo diuturnamente nessa articulação de inúmeras variáveis. O caso do prêmio deles, do prêmio do Brasil Sem Miséria, é daquele caso que quando ganha um prêmio em inovação, nós estamos dando um prêmio para uma mega experiência que articula inúmeras variáveis. No entanto, o prêmio em inovação também vai para outras experiências, nós vamos poder falar isso, que são experiências pequenas, às vezes quase sem custos. Exatamente, porém também muito relevantes para a gestão. Não é o caso do Cádio Único, que é uma super montagem. Que envolve milhares e milhões de pessoas atingidas. Com certeza. E Cláudia, tem o aspecto também de replicar essas experiências. No caso, a experiência de vocês, lá da CGU, vai ser replicada para estados e municípios? Fala um pouquinho disso. Isso. Nós sentimos que a Lei de Acesso à Informação precisava também ser disseminada nos governos subnacionais. E vendo a fragilidade que às vezes você percebe um município muito pequeno, que não tem condição, não tem gestores, que estão treinados ou capacitados naquele momento para esse desafio tão grande, a CGU, desde o ano passado, no começo de 2013, lançou o Programa Brasil Transparente, que objetiva ajudar estados e municípios na implementação da Lei de Acesso. Então, o que nós fornecemos? Capacitação, seja presencial, estando com gestor ali no estado, no seu município, cursos à distância, que aí a gente consegue também atingir um número maior de servidores públicos. E esse sistema de acesso à lei, de acesso à informação? Isso. Nós estamos fornecendo gratuitamente para aqueles entes que aderem ao programa. Então, o programa de adesão voluntária dos estados e municípios. E hoje nós temos mais de 1.300 municípios já aderentes ao programa e mais de 100 códigos fontes do ESIC fornecidos para esses entes. Mais rapidez e eficiência. Uma das iniciativas de gestão pública premiada pela Escola Nacional de Administração Pública foi desenvolvida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O órgão conta agora com uma forma mais rápida de analisar os processos, beneficiando os consumidores. Depois que a lei que moderniza o sistema de defesa da concorrência no país entrou em vigor em maio de 2012, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mudou a forma de analisar os atos de concentração, que são as operações de fusão e aquisição de empresas. A principal mudança é que agora é feita uma análise prévia e não depois da operação estar concretizada como era antes. Funciona assim. As empresas interessadas protocolam o pedido na Secretaria do CAD. De lá, o processo segue para a triagem e depois de avaliado, é distribuído de acordo com o tema para análise técnica de profissionais de vários setores. A mudança na lei e na gestão dos processos gerou resultados concretos, comprovados pelos números. Para se ter uma ideia, em 2005, um pedido de fusão ou aquisição de empresas levava até 250 dias para ser analisado pelo CAD. Em 2013, o prazo médio de análise caiu para 25 dias. Economia de tempo que traz benefícios tanto para o setor privado quanto para o consumidor. Isso gera atratividade de investimentos internacionais, o Brasil se torna mais atrativo, não é um problema, não se torna um problema para os investimentos, gera dinamismo no setor, na economia, enfim, gera tranquilidade jurídica para os administrados e para as empresas. Essa nova mudança, com essa inovação de gestão que a gente fez, fica muito mais fácil focar nos casos que, de fato, apresentam um problema de concorrência. Esse problema de concorrência, ele traduz para o consumidor preços maiores, uma qualidade menor, uma redução no processo de inovação tecnológica. A fusão entre as empresas de telefonia Oi e Portugal Telecom, por exemplo, levou 30 dias corridos para ser analisada e aprovada sem restrições em janeiro deste ano. Outro caso julgado recentemente, num curto espaço de tempo, foi o da parceria entre TAM e American Airlines. A decisão saiu em apenas 120 dias, permitindo a operação. Com o novo modelo, o CAD se tornou a oitava melhor agência de defesa da concorrência do mundo e conquistou o 18º prêmio Inovação na Gestão Pública Federal da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Quando você observa dentro do serviço público um problema de fila, de organização de fila, é muito importante você saber que você tem que transformar o estoque em fluxo, que foi isso que a gente fez aqui. Os casos não ficam parados, eles todos estão em análise. Antigamente a gente tinha 200, 300, 400 casos em estoque. Hoje a gente não chega a ter 20. Os casos saem com muito mais velocidade e com uma análise de mais qualidade. Paulo, às vezes são soluções simples, que não requerem muitos recursos e que têm um ganho, um impacto enorme. Efeitos enormes. Este caso especificamente que vocês selecionaram para apresentar, nós, na verdade, premiamos, ficaram 10 experiências classificadas de diversos campos da gestão, três da área da saúde, duas do MDS, duas do MEC e do INEP, esta do CAD, da Eletronorte também, teve uma experiência muito interessante, estou esquecendo alguma, porque são 10 aqui, mas essa experiência do CAD, que vocês apresentaram, ela prima pelo aspecto da simplicidade, o que aparenta ser o óbvio, mas que não é óbvio numa organização complexa. O CAD estava numa situação muito complexa, sendo muito criticado pelos empresários e pela mídia, com algum grau de razão em muitas das críticas, e aquele grupo valoroso de servidores, que estava com pilhas de processos em atraso, levando um tempo, eles pararam para pensar, foram estudar como se solucionam filas, isso o representante da experiência nos dizia, lá no dia da apresentação do prêmio na ENAP, ele falou menos aí, mas, então, parece uma coisa óbvia, mas se você não para para pensar, refletir e mexer nos processos de trabalho, então a inovação é um insight produzido por esse grupo de trabalhadores, empenhado com a causa pública, e que eles diziam, e quando vivemos essa experiência de produzir essa melhoria, nós estávamos mudando de sede, nós estávamos sem nem acesso à internet. Nós, praticamente, a tecnologia que nós usamos, estava no acúmulo de conhecimentos que nós colocamos para funcionar em grupo. Então, isso, como eu disse, eu sou um cara muito emotivo, isso me emociona por ver que a capacidade de equipes com garra, com boa disposição, com comprometimento com a causa pública, conseguem, muitas vezes, fazer diferenças com recursos muito pequenos. Isso tem impacto enorme para o país, na competitividade, no interesse de investidores, né? E eles evidenciam isso, apresentando que, num período muito curto de tempo, o Cade saiu de uma classificação bastante baixa nas agências, no campo internacional dessas agências similares, e está hoje com um caso exemplar. Então, é um caso a ser realmente comemorado. E, Cláudia, e a experiência de vocês? Também precisou de muitos recursos? Vocês utilizaram o que vocês já tinham? Como é que foi esse processo? Então, sempre a gente tem que lidar com essas restrições orçamentárias, com as restrições até do recurso humano, e nós utilizamos muito... E no caso de vocês, do tempo, né? Nunca pensamos que o tempo é um recurso geralmente muito escasso. Seis meses, né? Para você montar um sistema... Para o sistema foram três meses, porque os dois meses e meio... Unindo todos os ministérios. Foi pensar como é que faria o sistema, se seria um sistema único, quais as vantagens e desvantagens. Então, como eu estava dizendo, o prêmio não é só para uma área, o prêmio é para várias áreas, né? E no nosso caso, a equipe de TI, né? Da tecnologia de informação, agregou muito, pensou conosco, né? Discutiu todas as possibilidades. Então, acabou sendo uma solução barata em termos financeiros, mas que com a ajuda da equipe e com esse desafio enorme que foram esses três meses e meio para se pensar o sistema, a gente conseguiu colocar no ar e atender a lei de acesso. Ô Paulo, sempre vocês colocam numa publicação todas as experiências que são premiadas. Vamos ver se dá para a gente mostrar aqui a publicação. E isso é bastante disseminado sempre? Eu te agradeço especialmente por essa pergunta. Eu gostaria até de falar um pouco que o prêmio não é só uma festa com experiências bem-sucedidas. O prêmio, eu diria, nós o classificamos como parte, praticamente, de uma pesquisa aplicada que a ENAP faz permanentemente e que os pesquisadores, uma equipe pequena nossa que aglutina e sistematiza e os próprios autores das experiências. Por quê? A produção da sistematização em casos curtos, que há roteiros, que há critérios para serem constituídos, que constituem a possibilidade da experiência ser premiada, constrói a possibilidade de montarmos a cada ano uma publicação que você mostrou. É um livro com um resumo de cada uma das 10 experiências classificadas em primeiro lugar. Este acervo, nós já temos 18 anos dessa experiência, começada em 96. Tem um banco com todas as informações. Exatamente. São cerca de 1.700 experiências, não que estão no banco, que se inscreveram, dessas 300 e poucas, 350, eu não estou com os números exatos aqui, premiadas. Essas experiências sistematizadas e premiadas compõem o banco de experiências do Prêmio Inovação. Para que serve o banco de experiência? E esse é um dos objetivos principais desse tipo de premiação. É possibilitar o estudo e o aproveitamento das experiências para reflexão, para aprendizados de novos servidores, para inspirar novas experiências. As experiências premiadas são únicas. Alguns dizem, isso é para repetir aqui, repetir ali. Nós temos que ter muito cuidado. Não se trata de repetir e replicar, mas de inspirar novas experiências. E aí, quando falamos de inovação na gestão pública, muitas vezes nós falamos de coisas que nunca existiram antes e que estão surgindo. Mas, às vezes, a inovação é algo menor que é um rearranjo nas variáveis, nas produções, muito simples, como é o caso recém apresentado do Cade, mas que faz toda uma diferença. Então, ler essas experiências, estudar o esforço de equipes que constituíram coletivamente a possibilidade da mudança é algo que é animador para outras equipes. Dá para adaptar a sua realidade àquela experiência que foi bem sucedida. E nossos professores na ENAP são instigados... A ENAP não possui professores próprios, são colaboradores contratados das universidades e da própria administração pública. Então, eles são instigados, incentivados a estudarem essas experiências e a utilizá-las como instrumento de reflexão nos nossos cursos. Então, isso se forma uma rede de conhecimento fazendo com que uma experiência premiada seja muito mais do que a alegria de uma equipe no momento da festa. Agora, por falar em alegria de uma equipe, o prêmio de vocês, no caso, é uma viagem à França, é isso? Sim, sim. Mas o que vai ser feito? É uma troca de experiência com experiências similares lá? Sim. O que isso traz também para vocês? Na verdade, como o Paulo já nos colocou, é uma capacitação, oportunidade de capacitação e de conhecimento do que está sendo realizado em outros países. No nosso caso, nós iremos para a França e vai ter essa troca também de experiências, a gente procurar saber o que está sendo inovador lá, o que a gente pode também replicar no Brasil. Então, estamos muito contentes. Agora, Paulo e Cláudia, o servidor, para ele inovar, para ele ter essas iniciativas, ele precisa estar estimulado e capacitado também. Então, gostaria que você falasse um pouco, vocês falassem, né, sobre o trabalho da escola mesmo. O trabalho de capacitação. De capacitação e também o que tem de ação de capacitação lá na CGU. Um comentário breve sobre o prêmio engatando nisso. Quer dizer, este prêmio, ele tem um charme especial que os primeiros lugares, os que alcançam as primeiras classificações, têm essa possibilidade de uma visita técnica a um país que está apoiando o prêmio. Então, nós somos extremamente agradecidos a diversas embaixadas parceiras que possibilitam isso que a Cláudia acabou de relatar. A Embaixada da França, especialmente, patrocinou, neste prêmio agora, os três primeiros lugares em visitas. E aí, é construída uma visita técnica em que a experiência vencedora aqui vai apresentar, vai apresentar para colegas no país, no caso da França, que tenham interesse nesse tipo para a reflexão e vão conhecer com gênesis a experiência. Então, neste sentido, a noção de que visita técnica é, ao mesmo tempo, um prêmio e uma capacitação. Isso já estou dizendo, então, que capacitação de servidores públicos não se resume a cursos, seminários e oficinas formais. Nós, as escolas de governo, e a ENAP é a escola de governo da Administração Pública Federal, que eu digo de gestão, a escola genérica de gestão. Existe uma rede de escolas de governo? Existimos uma rede, né? Quer dizer, nós temos hoje, no governo federal, cerca de 17 escolas, e que várias são o que a gente chama de setoriais. Então, tem a da saúde, a da fazenda, a da Academia Nacional de Polícia, o Instituto Rio Branco, são tudo centros importantes de formação e capacitação de servidores públicos no nível federal, e a ENAP tem a função, uma função de coordenação desse agrupamento, e nós estamos articulando cada vez mais a nossa atuação. E existem escolas nos diversos poderes, legislativo e no judiciário, e também no nível, em todas as esferas de gestão, nos estados e municípios. Então, a ENAP coordena também uma Rede Nacional de Escolas de Governo, nós chamamos de Rede Nacional de Escolas de Governo, a um conjunto de 200 instituições espalhadas pelo país, com os mais diversos graus de atuação relacionado à capacitação de servidores, com muitas diferenças entre si e tal. Então, a capacitação, os processos de desenvolvimento de servidores que fazemos nessas escolas, tem sempre um caráter de aplicação para a ação na gestão. Então, nisso elas se diferenciam da rede de ensino formal, que às vezes é o ensino acadêmico estrito-senso. E, Cláudia, dentro da CGU, o que vocês têm também de capacitação, porque são muitos desafios, né? Vocês trabalham com combate à corrupção, com transparência, com o estímulo ao controle de participação social. Isso também tem que mudar a cabeça de muita gente para um determinado tipo de atendimento. O que é feito? A nossa preocupação são duas frentes. Tanto o cidadão, capacitar o cidadão para ele exercer realmente o controle social, para ele entender o que é isso, que instrumentos que ele tem. Então, nós oferecemos cursos, principalmente à distância, para o cidadão, de uma forma geral, e também para os gestores. Mas, tanto no nível federal como no nível municipal. Temos um programa lá que se chama Fortalecimento da Gestão Pública, que é exatamente chegar nos municípios e mostrar como se faz uma licitação, o que é controle interno, o que é prestação de contas, porque tudo isso é importante para gerar um benefício final ao cidadão, que é o bom serviço público. Bom, Paulo, e o que é considerar a inovação? Você falou das coisas simples, no exemplo do Cade. Quem que pode participar do prêmio e quais são os critérios dessas escolhas? Certo. Bom, primeiro, há todo um debate internacional sobre inovação em gestão. Eu não sou doutor na área e não saberia discorrer a coisa que nem é interesse dos nossos espectadores no nível do detalhe, mas há debates e que são campos de aprofundamento. A inovação na gestão hoje é um desafio posto para o mundo privado, posto para o mundo da gestão pública e nós, na ENAP, trabalhamos a inovação como não necessariamente, às vezes, se pensa que inovação tem que ser algo que nunca existiu e que passa a existir. E nós não trabalhamos com essa ideia. Nós trabalhamos com a ideia de que é mudanças que fazem diferença e que estabelecem um outro patamar de realização da gestão em algum âmbito da realidade. Então, tanto pode ser em uma equipe pequena de um grupo de pessoas, como pode ser em uma política pública que está articulada nacionalmente, envolvendo estados e municípios e tal. Então, a única coisa que tem de comum entre essas experiências é o uso criativo do conhecimento, o esforço coletivo no caso do nosso prêmio, eu gosto de reiterar isso, é o Prêmio Inovação na Gestão Pública, que é do Ministério do Planejamento e ENAP. Ele tem uma matriz básica que é reforçar a importância do trabalho de equipe, a importância do trabalho coletivo. Portanto, é importante reforçar que as pessoas que podem eventualmente ir na viagem daquele prêmio são as pessoas que são componentes da equipe básica que trabalhou para a apresentação da experiência. O prêmio é para a equipe, é para a instituição, mas é para a equipe. É para a equipe, a equipe tem que sofrer para selecionar uma pessoa, porque nós não podemos, o prêmio não garante a viagem de toda a equipe, mas não pode chegar um chefão qualquer, um outro dirigente e falar, eu é que represento essa instituição e eu é que vou representar a experiência nesta viagem. Não. É a equipe que originalmente inscreveu a experiência na ENAP. Então, isso está muito bem registrado, que pessoas, dentro de que universo, é o grupo coletivo ali, que pode, uma das pessoas, vivenciar a experiência. A gente faz isso enfrentando, às vezes, até alguma saia justa com alguns órgãos, porque é um componente do contrato ético, psicológico, que a ENAP monta com essas equipes, de que a sua experiência, se reconhecida pelo júri, tal, 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 é ela que será premiada. E isso tem um componente muito importante, porque não é fácil sistematizar a experiência. As pessoas, como a Cláudia acabou, a gente está correndo, quando a gente termina de fechar um projeto, a gente já está com outro atrasado, precisando de acontecer. Então, escrever, refletir, sobre uma experiência realizada, é trabalhar fora do horário, é sobretrabalhar para conseguir fazer um aprendizado da experiência. Então, isso é uma coisa que nós valorizamos demais, porque é produção de conhecimento dentro da gestão. E, Paulo, eu percebi na nossa equipe como as pessoas saem motivadas, como as pessoas saem reconhecidas, porque, às vezes, vai para os dirigentes, todo aquele confete, mas, quando você está valorizando a equipe, isso os motiva e os faz querer sempre fazer mais e fazer melhor, enfim, ter uma excelência na gestão. Só um detalhe, a experiência que ganhou o segundo lugar, que foi do Enem, eles já puseram no título da crise de 2009 a situação total. Aprenderam com a crise e inovaram. A experiência da equipe do Inep, lá no auditório da Enap, de vivenciar a ganhar do prêmio, foi algo que eles diziam, eu como psicólogo, digo assim, foi uma coisa quase clínica, porque era um lavar a alma de um momento que foi efetivamente muito problemático, da crise de 2009, da superação dessa crise, da incorporação de inovações importantíssimas e hoje estamos num patamar muito mais avançado. Então, isso que a Cláudia se refere é muito significativo e a gente dirige essas palavras para os dirigentes, para os ministros, secretários, darem atenção e incentivar as suas equipes a trabalharem na busca dessas premiações, não pelo prêmio em si, mas pelo que representa de aprendizado e de sistematização de conhecimento. Cláudia, a transparência é fundamental, a participação, o controle social é fundamental para melhorar os serviços, melhorar os serviços, o atendimento ao cidadão e aprimorar a democracia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessas ações da CGU em relação a isso. Com relação à participação cidadã, existe uma outra iniciativa que se chama Parceria para Governo Aberto. É uma iniciativa que é internacional, o Brasil e os Estados Unidos foram precursores dessa iniciativa, hoje são 64 países. O que é mais interessante nessa iniciativa é que o princípio basilar para a construção dos planos dos compromissos brasileiros e de outros países é o envolvimento do cidadão. Então, nós construímos esse plano, hoje nós temos 52 compromissos assumidos internacionalmente, feito com a sociedade. Nós promovemos fóruns virtuais, encontros presenciais, ouvimos todas as propostas, submetemos aos órgãos e construímos esse plano. 20 ações do plano são provenientes do clamor da sociedade civil. O outro também programa que nós temos, que é muito interessante, que a gente começa o trabalho de base, é um programa com o Instituto Maurício de Souza, com os gibis da Turma da Mônica, com os jogos, enfim, para se falar de cidadania, de ética, de combate à corrupção, desde a primeira idade. Então, esse é um programa de grande sucesso e nós estamos alcançando todos os municípios desse ano. Paulo, nós deixamos falar no segundo bloco sobre os critérios do prêmio, e aí eu já peço também que você fale do próximo prêmio, das novidades, das expectativas. Os critérios são claramente estabelecidos e divulgados em edital para que as experiências concorrentes tenham clareza e não haja conflito de entendimento. Então, em primeiro lugar, são experiências de mudanças, de fazer alteração na realidade que seja significativa? Segundo, tem resultados? É exigido, por exemplo, ter um ano já de implantação para poder ter medidas de resultado. Às vezes, tem experiências extremamente interessantes, mas que acabaram de começar e aí elas não estão aptas ainda a concorrer. Deixa para daqui alguns danos, consolide o resultado. Então, tem que ter resultado. Os recursos foram usados com eficiência, muitas das experiências mostram quanto tempo se gastava para fazer antes, quanto tempo que se faz depois. Então, a redução do tempo. Quanto dinheiro era invertido para se realizar uma quantidade de ações, quanto se pôde economizar. Então, o prêmio possibilita, quer dizer, mostrar a eficiência, mostrar o bom uso dos recursos públicos, a transparência que está hoje um grande valor público aparecendo sempre na maioria dos casos a mecanismos de governança em que você vai vendo na experiência mecanismos mais democráticos de viabilização da política pública. Então, todos esses elementos compõem um conjunto de critérios que são previamente tornados claros em edital. A propósito, então, todo ano nós entregamos o prêmio do ano anterior no mês de março ou início de abril. Entregamos dessa vez no dia 8 de abril e um tempinho depois teremos o edital da próxima edição. Então, nós já deixamos isso aqui. O edital já sai por agora? A questão do regulamento, vai sair por volta de junho. Nós ainda vamos fazer um processo de discussão de atualização. O prêmio não é algo estático. Nós não podemos mudar tudo de uma hora para outra, mas nós procuramos fazer pequenas inovações na própria elaboração e viabilização do prêmio. Então, fazemos a avaliação das experiências e aperfeiçoamentos nesse processo. Então, maio e junho deveremos tornar público o novo regulamento e pedimos a todos os servidores públicos federais que estejam atentos, que procurem se esforçar para sistematizar, agrupar a sua equipe e analisar a sua experiência e se for o caso prepará-la e inscrever para no ano de 2015, no início de 2015, eventualmente estar celebrando conosco os resultados. Qualquer servidor ou qualquer... Servidores federais trabalhando em órgãos públicos federais poderão, em havendo uma experiência, consolidá-la. E aqui nós estamos falando muito... Individualmente não se inscreve. Não, são inscrições individuais, são inscrições de equipes e nós estamos falando das 10 experiências premiadas. A gente foca muito por causa da celebração em cima daqueles 10 que ficaram. Mas, porém, nós valorizamos a todos que fazem o esforço de produzir e articular seu conhecimento. E eu fui procurado por servidores lá na hora do Prêmio Fácil. Desta vez, nós não ficamos entre os 10 primeiros, mas ficamos entre os 20. Estamos felizes e vamos buscar ficar melhores e nós vamos buscar alcançar o melhor. Então, eu quero dizer para todos os servidores e equipes que concorrem, que se inscrevem, que considerem não alcançar o primeiro lugar ou até o décimo, que são os que recebem mais destaque, mas participar dessa grande experiência democrática de sistematização, organização e disseminação do conhecimento de gestão que estamos produzindo nos nossos locais de trabalho. Cláudio, o que você considera os principais desafios para o aprimoramento da gestão governamental? No nosso caso, que nós lidamos com a transparência, que é esse assunto que eu acho que é um caminho sem volta, é exatamente a gestão das informações. Hoje, as bases de dados são extremamente importantes e não é só a base de dados em si, é a alimentação desses dados de uma maneira correta, porque às vezes não é a irregularidade que é o problema, é exatamente a forma como se coloca os dados, enfim, como se gesta o recurso que faz a diferença. Então, eu acho que o desafio é o tempo todo estarmos aprimorando os processos, planejamento, o planejamento estratégico é essencial para que a gente consiga atingir nossos resultados e ter os objetivos bem estabelecidos. Paulo, o que você acha? Eu acho que nós estamos extremamente afinados. Na verdade, é uma coisa que é muito interessante a respeito da CGU, já faz muitos anos que a CGU é um órgão de controle, então controle todo mundo já treme, quer dizer, há um aspecto de buscar a regularidade e a gente fica com medo da irregularidade e isso então está presente na atuação da CGU. Mas a CGU educadora já se colocou há muito tempo, então os órgãos de controle e os órgãos governamentais em geral quando se coloca na postura de educação tem esse aspecto bem trazido aí. Então os grandes desafios de gestão hoje estão relacionados realmente ao campo da informação e do conhecimento. Nós entramos num estágio social em que nós podemos ter acesso às informações as mais diversas. mas se não tivermos construindo dentro da administração pública e no conjunto da sociedade os valores democráticos os valores de cidadania a visão crítica para a seleção priorização de informações então há uma articulação clara entre o que a Cláudia diz a respeito do grande desafio da gestão da informação e a capacidade dos cidadãos brasileiros ou não e dos servidores públicos lidarem com essas informações e as articularem em processos de conhecimento que sejam efetivamente para a construção da democracia porque hoje ainda temos muito o uso selecionado de informações apenas para gerar determinados embates políticos vamos dizer assim e o servidor hoje está buscando mais conhecimento olha com certeza não apenas os servidores eu acho que os cidadãos em geral estão conscientes de que nós precisamos nos atualizar permanentemente então a ENAP e as demais escolas de governo tem uma demanda forte de capacitação que é maior do que a sua capacidade de atendimento então nós estamos sempre correndo atrás para construir uma capacidade uma ampliação das nossas capacidades porque os servidores estão cada vez mais conscientes dessa necessidade e com relação até ao cidadão é interessante porque nós temos um curso à distância sobre controle social geralmente a gente lança mil, mil e quinhentas vagas elas se esgotam no mesmo dia então a gente vê o grande interesse do cidadão para conhecer melhor os seus direitos enfim os seus instrumentos para fazer o controle social nosso tempo chegou ao final vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês Cláudia por favor olha eu acho que o recado maior é aceitem os desafios o desafio nos faz ser melhor nos faz tirar o melhor de nós e eu acho que esse prêmio mostra que nós temos muitas muitos gênios muitas cabeças pensantes muita qualidade no governo federal e parabenizo mais uma vez o Paulo e a equipe da ENAP Cláudia para maiores informações o site da CGU www.cgu.gov.br muito obrigada pela sua participação Paulo a gente eu vou aproveitar para fazer uma propaganda que é o repositório institucional da ENAP que está totalmente ligado ao que estávamos conversando há pouco nós estamos falando de gestão da informação e gestão do conhecimento os prêmios os prêmios não fazem mais do que organizar conhecimentos que os servidores já adquiriram e disseminá-lo distribuí-lo democraticamente então nós constituímos na ENAP e lançamos nesta semana um repositório institucional que é uma grande biblioteca digital com acervos de conhecimento da ENAP dos seus cursos das nossas experiências e também de organizações parceiras que possam estar disponibilizando é algo aberto a toda a sociedade nós convidamos a todos a passarem a fazer uso não só fazerem uso como também a contribuírem para fortalecer o repositório institucional da Escola Nacional de Administração Pública que é um assunto totalmente conexo à questão da premiação de experiências inovadoras eu agradeço muito a vocês nos terem propiciado essa possibilidade de disseminarmos essa nossa rica experiência e estamos a disposições de vocês www.enap.gov.br é a porta de entrada para o nosso mundinho que não é pequeno muito obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o prêmio inovação na gestão pública federal e os desafios para aprimorar o serviço público no país agradecemos a presença de nossos convidados Paulo Carvalho presidente da ENAP Escola Nacional de Administração Pública e Cláudia Taia diretora de Transparência e Controle Social da CGU Controladoria Geral da União agradecemos também a sua audiência você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá a gente se encontra 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 Obrigado.